Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, final de semana chegando e com ele a nossa Agenda Cultural trazendo a programação completa do Cine 14 Bis pra você. Se liga aí! E continua em cartaz como Cães e Gatos 3, Peludos Unidos. Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por Cães e Gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por Cães e Gatos, ele as manipula para o conflito e a batalha mundial entre Cães e Gatos está de volta. Agora uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais, a moda antiga, para restaurar a ordem e a paz entre Cães e Gatos em todos os lugares. Vamos precisar de especialistas qualificados e confiáveis. Ué, vamos roubar um cassino? Para capturar uma mente do crime. Oh, oh, oh! Freia! 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 Oh, não! Uma rotatória! Talvez eu deva assumir. Oh, oh, oh! Eles farejam pistas. Desembucha, cachorrinha de madame! Será que eu exagerei? E continua em cartaz Os Novos Mutantes, a história de Os Novos Mutantes, uma equipe de heróis mutantes formada pelos primeiros graduados pela escola de Charles Xavier. Eu vi algo. Eu não acho que ela me queria ver. E continua em cartaz Fennet. Armado com apenas uma palavra e lutando pela sobrevivência de todo o mundo, o protagonista viaja por um obscuro mundo de espionagem internacional, em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real. não é viagem no tempo, inversão. E ainda não é viagem no tempo real. E neste final de semana, a CEMIG apresenta a versatilidade da música mineira em atrações culturais gratuitas, reunindo artistas e projetos patrocinados pela CEMIG. As atrações estão disponíveis a partir desta sexta-feira, 6 de novembro, gratuitamente em plataformas digitais para curtir de casa, sem gastar nada, e podem ser acessadas na página da CEMIG no Facebook. Que bacana, bom, espero que vocês gostaram das dicas da nossa agenda de hoje. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima agenda.